Eu estava vendo hoje pela manhã, e o mais interessante sabe o que é? É esse pessoal que vinha para o João Câmara aí da polícia e levaram essas motos todas, né? É muito interessante. Nós compramos um objeto e dizemos que é nosso. Nunca que a gente compra carro, moto, nunca pode dizer que é da gente não. Porque todo ano a gente tem que pagar 500, 600 reais, tem placamento aí de carro, custa até mil reais. Se a gente não pagar isso aí, quer dizer, vem assim a polícia, leva, joga lá e fica por isso mesmo, né? Quer dizer, então nós não podemos dizer que compramos nada para ser nosso transporte. Cadê os políticos aí que a gente vota neles? O que é que esses políticos fazem por a gente? Porque criam uma lei dessa aí, de você comprar um objeto para você, mas você só pode usar ele Se você pagar todo ano e continuar pagando, quer dizer, você paga uma fortuna, você compra uma moto nova por 12 mil, né? Aí tá aí. Se você todo ano não pagar, depois de você pagar os 12 mil, se todo ano você não continuar pagando 500, 600 reais De emplacamento dessa moto, a polícia vem e toma e leva e joga lá e fica jogado. Quer dizer, ser mentira e quê? De nada. Mas é só para fazer o mal ao pequeno. Então eu gostaria que esse áudio rodasse e a polícia tomasse, né? A polícia não. As autoridades, né? Tomassem uma providência sobre isso, porque é uma coisa que não tem Que os políticos venham a se ver isso aí, pensar e criar uma lei para diminuir pelo menos o valor desse emplacamento Uma moto poderia ser no máximo aí uns 80 reais, que eu queria ver quem é que ia atrasar Um carro em emplacamento de 200 reais, porque daria para todo mundo pagar Nós estamos aí com três folhas de pagamento atrasado, né? Do Estado, nós somos funcionários, estamos atrasados Então o que o Estado faz? Vem, né? Manda vir, o CPTRAN vir atuar para fazer uma coisa dessa aí Nós funcionários com três meses atrasados, né? Mas não recebemos E aí chegam aí, pegam a moto da gente com um ano atrasado e levam e fica por isso mesmo e acabou-se Né? Porque a justiça para a gente não existe Então nós temos só que pedir a Deus para que Deus faça por nós Porque o povo da terra não vai fazer nunca não Eu quero agradecer aqui a todos aqui, queria que vocês botassem esse áudio aí, rodasse aí Vocês que tem grupo, fossem botando aí para ver se chega na mão das autoridades Para ver o que é que pode ser feito, em nome de Jesus